Aqui tá os caminhões que vai pegar a terra e o... e tá pegando o asfalto também ali, ó. Três em quatro ali parados e acabou de subir uma aqui, ó. Olha lá, o Guadarré ali, ó. Porque aqui é a Rua das Ostras e eles estão arrancando o asfalto e arrancaram o asfalto aqui. Já levaram, agora tá arrancando, tirando a terra para fazer a revitalização da Rua das Ostras. Sensacional! Top, viu? Olha lá. O caminhão tá aqui paradinho aqui, ó. Escavadeira hidráulica ali. E aqui o caminhão que vai encher de terra daqui a pouquinho. Olha só. Caminhão da Mela Azevedo. Aquela árvore ali tá atrapalhando um pouco lá a escavadeira hidráulica. Top, viu? Sensacional! Olha lá. Tá cavando ali, ó. Tá cavando ali, ó. Olha lá. Encarregado fica bem do ladinho, mas bem do ladinho mesmo. Aqui, ó. Ancaram o asfalto de ponta a ponta. Top demais. E aqui, meu filho? A obra aqui está a todo vapor. Olha lá. Tem que ficar perto. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pessoa que eu tava pertinho, né? Longe, meu filho. Muito longe. Segue a escravadeira aqui. Trabalhando, trabalhando. Top, viu? Olha só. Já vem espalhando. Puxando a terra pra trás para encher o caminhão. Não tem como ela manobrar aqui, ó. Sensacional. O povo aqui, não de serviço. Ó, tá lá. É, rapaz. Trabalhar com a tensão violenta, viu? Finalizar meu vídeo aqui. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. A todos. A todos. A todos.